É apaixonante, você vai vendo eles progredindo, você vai vendo a vontade que eles têm, sabe, de crescer. Mudou minha vida, só isso que eu tenho a dizer. O diferencial de atualizar é que ele visa realmente atender as pessoas que precisam, pessoas que não têm condições de pagar um bolsinho particular como eu. E que além da gente ter a formação pra poder estar conseguindo fazer a prova do Enem, a gente também tem um pouco de uma formação humana, de como olhar um pouco mais pras pessoas. E é muito essa questão de você ter um convívio onde você conhece pessoas de outros lugares, de culturas diferentes da sua. Eu acho que eu tô tirando lições de vida aqui de dentro e a maioria dos meus colegas e eu, a gente já tá assim, tá? A gente passando, a gente vai procurar uma forma de poder ajudar também. O projeto, ele vai nascer em 2012, na tentativa de três alunos, estudantes de engenharia química, de contribuir pra sociedade. Ofertando monitorias das disciplinas de exatas pra alunos de escolas públicas e de baixa renda. O Adote o Aluno é um programa que surge nessa tentativa justamente de custear o transporte dos meninos. Em que a gente conseguiria o patrocínio pra eles terem esse auxílio mensal e poderem vir, assim, de graça. É com muita satisfação que a Saito Arapói, pela segunda vez, no programa do Curtida Social, junto a Equalizar. A gente sempre aposta muito na juventude e é ótimo ver gente que tá disposta a crescer e se formar profissionalmente e a gente poder apoiar essa iniciativa. Um abraço. Adote o Aluno! Música Música Música